Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui. O meu vídeo de hoje vai ser um vídeo mais diferente, a gente vai fazer um mini vlog. Esse mini vlog eu tirei dois dias aí pra poder fazer coisas que eu gosto. Separei um dia em mim pra fazer uma tatuagem, separei um dia pra poder fazer algumas compras. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser esse dia. Vamos lá! Fala então galera, nesse primeiro momento a gente já colou todos os decalques, principalmente do Roberto de Noemite ali no ombro, pra poder dar tempo de secar, né? E também colamos os decalques da perna. Eu tava bem com medinho de tatuar aí nessa região porque eu sei que dói, mas sim, dói mas é uma dor suportável, sendo bem sincero. A gente começou com as Relíquias da Morte e cara, é a segunda vez que eu tatuo com o Vinícius Russo, né? Que é o nome dele mesmo, é russo. O cara é especializado em Black Work, o que não é o meu caso, mas eu gosto muito do traço dele, o cara é parceiro demais. O cara sempre me dá uma força e aí o estúdio que ele tá trabalhando atualmente é um estúdio massa, tem sinuca, uma parada incrível. O Vinícius é um cara muito resenha, um tatuador incrível, gente fina mesmo, um dos melhores que eu já conheci. Vou deixar o Instagram dele aí caso vocês queiram seguir ele lá e ver o trabalho dele melhor. Nesse dia a gente fez um total de 10 tatuagens, né? Uma parada bem tranquila, não foi rápido porque a gente resenhou, a gente conversou e tal. Mas, cara, o ambiente é tão tranquilo que a gente nem vê a hora passando. Então assim, isso é muito legal na hora de tatuar. Bom, só dando continuidade ao vídeo, eu não consegui mostrar a tatuagem terminada e eu achei que eu ia fazer uma tatuagem só, no máximo duas, três. Eu tava querendo fazer essa grande aqui do Roberto de Demite, porque ele conhece o Roberto de Demite como a ídolo da história do Vasco. Eu ia fazer mais algumas outras duas, eu ia fazer essa daqui das Relíquias da Morte pra tapar esse buraco aqui que tava. E também ia fazer esse daqui, ó, esse jornalzinho aqui escrito Good News. Que era um espaço que tava me incomodando bastante e eu acabei fazendo. Só que aí eu fui botando um espaço ali e outro espaço aqui e acabei fazendo mais. Acabei fazendo 10 tatuagens num dia só. Aí eu fiz essa daqui, que é My Mom Hates My Tattoos, que ela realmente odeia minhas tatuagens. Fiz, aproveitai e já fiz esse galinho aqui de louro nessa dobra aqui, que é um lugar bem difícil pra tatuar e quase nada. Encaixa que geralmente a galera tatua um olho, porque é um lugar que tem um movimento que já combina com esse tipo de tatuagem. Mas o galinho aí já me serviu, ficou bem legal. E deu uma preenchida bacana na parte de cima, que eu só tinha um tigre, tinha tatuagem, essa tatuagem, esse Fearless. Outra tatuagem que eu fiz foi a tatuagem do Rio aqui, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Essa tatuagem do Rio aqui, que é um selo postal do Cristo Redentor. Aí eu tenho essa ideia de qualquer lugar que eu viajar no mundo, que eu tenha muita vontade de eu fazer uma tatuagem assim, de um selo postal. Aí fiz as regras da morte, o jornalzinho, né? E fiz essa aqui na canela. Essas aqui na canela. Que é o elemento mori, esse olhinho, o balance aqui embaixo, que é de equilíbrio e um crucifixo. Esse é um conjunto, né? Então somando essas quatro aqui, mais essas que estão no braço, totalizam 10 tatuagens. É isso só pra poder mostrar pra vocês. Um vlog, esse vlog vai ser um vlog aí tipo de mais, dando um rolezinho mesmo, mais dia a dia. E hoje eu vou lá comprar algumas roupas pra poder incrementar mais o moda-roupa. Ontem, já comprei outro tênis, que é esse daqui, que é o Vansk No School. Que é esse tênis de uma vibe mais gordinha, dos anos 2000, que eu falei no vídeo de 5 tendências de sneakers pro ano de 2024. Então se você não viu esse vídeo, clica aqui no card pra você conseguir ver esse vídeo. E fica antenado sobre todos os outros sneakers que vão aparecer pro ano de 2024. E eu vou me montar agora, vou me vestir pra poder ir no shopping, dar um rolezinho e comprar essas roupas. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa composição. Então aí eu já mostrei, mostrando meu look pra vocês, né? Que é o que eu fui lá pra ele fazer as compras, um hat-shirt oversized, a calça bag e o Vansk No School. Incrível esse tênis. A gente já começou com a primeira peça, que no caso é um moletom. Esse moletom foi um problema, porque eu peguei ele no tamanho G e ele simplesmente ficou muito pequeno. A gente levanta a mão aí pra ver se fica pegando frango, né? E não dá, realmente mostra a barriga, então a gente tem que partir pra outro tamanho. Eu peguei o GG. É, acho que meu novo tamanho agora é GG, muito por causa do caimento que as peças trazem. E esse moletom canguru ficou incrível. Uma peça, assim, muito bacana. E eu tô levando porque tá barato, gente. Tá muito barato. E quando chegar o inverno e eu realmente precisar desse moletom, ele vai estar ali à minha disposição. A segunda peça, né? A segunda e terceira peça é a camisa branca básica e um short básico. Essa camisa básica tem uma etiqueta ali na manga muito bacana. Dá esse detalhe mais simples e chama a atenção, né? A camisa é simples, é básica, mas esse detalhezinho chama a atenção que é incrível. É simplicidade. E o short, ele também parece estar meio transparente, mas é muito da luz. Aqui na minha casa, ele não tava assim, é mais por causa da luz do provador mesmo. A segunda peça, né? Eu mantive ali o short. E essa segunda peça é uma camisa de botão de tecido canelado. Ela é 100% poliéster. E assim, incrível pra uma balada de noite. É um tecido incrível, é uma camisa incrível. E vai chamar a atenção. E se você deixar ali uns dois, três botõezinhos abertos. Três, não. Dois botões abertos. Vai ser incrível. Você coloca uns acessórios ali e você tá pronto. A terceira peça também é a camisa básica. Só que dessa vez o tom marrom, né? Que tem o mesmo detalhe ali na manga da etiquetazinha. E é uma cor sobra, cara. Todo mundo precisa desse tipo de peça. E eu aproveitei pra poder levar mais uma, só que agora na cor marrom. Dessa vez eu tô provando o short. Esse short azul é incrível. Que é um azul royal. Bem diferentão. O azul não é das minhas cores preferidas. Mas é uma cor que eu achei bem bacana ali na hora. Das opções que tinha. E é uma cor que não tinha no meu guarda-roupa ainda. Então... E eu achei que combinou bem com esse tênis. Então eu acabei levando esse short também. O terceiro short foi esse short cargo em poliéster. A Renner faz muito desses shorts cargos, né? A Zara também faz. Quando eu fui lá comprar tinha umas calças assim também em poliéster cargo. E, cara, é uma peça que eu acho bacana. O short cargo eu não tenho nenhum no momento. Então eu achei interessante levar esse. Tava um pouquinho caro. R$ 139,90. Mas eu achei bacana. Achei bacana demais. E eu acho que pra poder montar um look streetzão com esse tênis, por exemplo, vai ficar incrível. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte do vlog. De um total de duas. A segunda parte eu vou soltar no final da semana. Se você ainda não é inscrito no canal. Já te convido pra se inscrever. Comenta aqui embaixo o que você achou das tatuagens. O que você achou das peças. Deixa aqui um comentário bem construtivo. Pra gente poder continuar produzindo conteúdo bacana pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.